Caminho de Perfeição Caminho de Perfeição de Santa Teresa de Jesus Meus irmãos e minhas irmãs, hoje vamos meditar o primeiro parágrafo do prólogo. Assim nos diz Santa Teresa de Jesus Sabendo as irmãs deste mosteiro de São José que eu tinha licença do padre apresentado, Frei Domingo Banes, da Ordem do Glorioso São Domingos, que presentemente é meu confessor, para escrever algumas coisas de oração, em que parece que poderei atinar por ter tratado com muitas pessoas espirituais e santas, tem-me muito importunado, tanto para que lhe diga alguma coisa sobre ela, que me determinei a obedecer-lhes, vendo que o grande amor que me tem pode fazer-lhes mais aceitem o mau estilo e imperfeito daquilo que eu disser, do que alguns livros muito bem escritos por quem sabia o que escreveu. E confio nas suas orações, pois poderá ser que por elas o Senhor seja servido que eu acerte em dizer alguma coisa do mais conveniente ao modo de viver que temos nesta casa. E se for pouco acertado o Padre apresentado, que há de ser o primeiro a ver isto, remediará ou queimará. E eu nada terei perdido obedecendo estas servas de Deus. E elas verão o que eu posso por mim mesma quando Sua Majestade não me ajuda. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.